Abro só pra ligar, cantando-se o outro erro Contra a tosa, tô de porra, criador Depois que conheci o meu bag, e agora só tô pensando em drogas e sexo Uma furadeira pronta pra usar Luvas para não me incriminar Uma furadeira pronta pra usar Luvas para não me incriminar Eu furei o cano dessa fadinha sem dó Põe algum ciclo, você nunca mais sentia dor Uma noite de apuro, terror Luvas para não me incriminar Agora tá planta pra usar Indivíduo desconectando todos os seus negros Confesso que depois disso tudo me sinto um pouco de fome As lâminas brilhantes, tenho melhores cortes Logo, logo tamo cortando os malotes Sua cara deitará São trabalhos com a boca, ficaram melhores Abro sua barriga, arrancando seu interior No reposito de porra, criador Uma furadeira pronta pra usar Luvas para não me incriminar Uma furadeira pronta pra usar Luvas para não me incriminar Eu furei o cano dessa fadinha sem dó E ao conseguir, você nunca mais sentia dor Uma noite de porra, terror Luvas para não me incriminar Essa fadinha agora tá planta pra usar E aí E aí E aí E aí E aí E aí